Jogos mobile grátis que você precisa jogar no final de semana Chegou o final de semana e você tá aí sem nada pra fazer? Bom, vou te apresentar alguns jogos para celular que com certeza você vai querer jogar O primeiro jogo é o nosso querido Sonic Em Sonic Dash você controla o oriço mais famoso do mundo Além de poder usar poderes e acelerar e ganhar suas partidas Lá você vai pular obstáculos e encontrar recompensas Você vai se divertir muito O próximo jogo é pra aquele que gosta de enganar os amigos A Among Us foi um sucesso em 2020 Mas ainda hoje é bem popular No jogo você pode ser tanto tripulante quanto impostor O objetivo do tripulante é identificar o impostor O tripulante tem que completar as tarefas do mapa Já o impostor vence quando o número dos tripulantes é o mesmo número que os impostores Ou caso alguma sabotagem pelo mapa não seja resolvida E aí, agora dá pra você passar algumas horinhas jogando com seus amigos online Se divertindo assim com eles no final de semana